Olá pessoal, eu sou a Ana Beatriz e bem-vindos ao Notícias de Famosos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre filhos de celebridades que são iguais a seus pais. Algumas vezes, é difícil imaginar como esses filhos conseguem manter a mesma aparência, personalidade e muitas das vezes até o talento de seus pais famosos. Confira agora! Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É incrível como eles conseguem manter as mesmas características de seus pais famosos, não é mesmo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe nos comentários outros exemplos de filhos de celebridades que são parecidos com seus pais. Até a próxima!